Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli Vocês gostando do vídeo aí, daquela moral, podendo se inscrever, gostando dos vídeos, curtindo Pô, vai ser fenomenal, gostando também, podendo compartilhar, ajudar aí a divulgar Pô, agradeço muito, mais uma vez aí com o vídeo aí Hoje fazendo manutenção aqui na vovózona, ela veio pra garagem hoje Já tirei, tiramos aqui, o banco ali, o banco dela tá ali, aqui ó Já apliquei um produto dentro da cabine, que ela só trabalha de vida aberta, né, que não tem ar-condicionado Aí mostrando pra vocês aqui, ó, o estado dela Apliquei o produto aqui, chega, tô com o nariz aqui Ah, irritado, aqui ó Por dentro aqui pra poder agir, pra poder tirar essa sujeirada que tá aqui, ó Aí daqui a pouco eu volto com o vídeo mostrando pra vocês aí E hoje eu tenho ajuda também, ó, meu primo Felipe aí, ó Gente boa pra caramba lá O Júnior lá, ajudando aí também E a gente vai fazer manutenção nela hoje, vamos dar uma lavada E uma lubrificada, mas ela tá muito suja, muito suja mesmo Várias obras rodando aí, entendeu? Ela tá muito suja, a gente vai preparar ela hoje aí Daqui a pouco eu volto aí com o vídeo aí dando continuação Um abraço aí, meus amigos Fala aí galera, voltando aí, mostrando pra vocês, ó Como que tá aqui a barra, onde que se encontra aqui o sistema do hidráulico Aqui das bombas aqui, ó Tá muito sujo, ó como que tá preto aqui, ó Muitos meses aí trabalhando na rua aí A máquina longe aí do Da empresa, não tinha como lavar No trecho, né Aí fica difícil, cara A diferença, ó A diferença Muito sujo mesmo Aí eu vou dando continuidade aqui Dentro da cabine eu já lavei Mostrar pra vocês aqui, ó Já lavei dentro da cabine Tá limpinho Daqui a pouco eu mostro melhor Entendeu? Quando ela estiver toda pronta Valeu, galera? Aí agora vamos começar a aplicar produto nela aí Pra dar uma lavada pra Pra ir melhorando Aí depois vamos tirar essa sujeira da esteira também Um abraço Daqui a pouco eu tô de volta, hein Fala aí galera, beleza? Tô voltando aí Com a última parte do vídeo aí Deu muito trabalho pra limpar a vovozona Mas ela ficou limpinha Ficou preparada Ficou show de bola Vou mostrar pra vocês, ó Aqui onde que tava cheio de Cheio de óleo, entendeu? Aquela parte Interna ali Próxima às duas bombas aqui, né Eu tirei a sujeirada Tudo Tava preto Não dava nem pra ver Laranja aqui, né? Mostrando pra vocês aí, ó Tava muito preto Muito preto mesmo Toda a laranjinha aí, ó As laterais O filtro não dava nem pra ver Essa parte aí Cromada Desse jeito Não tem jeito Galera Vocês gostando do vídeo aí, ó Daquela moral Não esqueça de assinar lá O sininho de notificações Que é muito importante Entendeu? Isso aí A gente sempre tá fazendo vídeos aí Pra ajudar Entendeu? Mostrar como que faz As coisas Ó A esteira tá limpinha Mas saiu muita lama, filha A lama tá tudo acumulada ali na valeta Tem que esperar secar Pra poder tirar Deixar a esteira dela limpinha Porque ela vai Pra dentro do galpão Pra fazer a manutenção, né? Ela tá banguela Vai colocar um dente ali na ponta Tá faltando o dente Vai mexer num pino ali Vai mexer numa telha dessa aqui Que tá quebrada, ó Entendeu? Mas agora não Deixa Deixa pro outro vídeo Valeu, galera? Mostrando pra vocês Como ficou dentro da cabine Deixa eu subir aqui Arranquei o banco dela Tive que tirar o banco, né? Ela tá limpinha Ela vê aqui por dentro Apliquei aqui solupã Limpa baú Solupã Entendeu? Aí os vidros tão limpinhos O patrão ficou de trocar Esse vidro dianteiro aqui também Esse vidro aqui É aqueles vagabundos, né? Que ele coloca mais barato Aí quebra à toa Valeu, galera? Aí vai dar depois Uma pintura nesse chão aí também Tá um pouco enferrujado Se vocês gostando do vídeo aí Daquela moral Entendeu? Não esqueça de assinar lá O sininho de notificações Valeu? Um abraço aí Do seu amigo Carlos Maggioli